Olá amigos do Conquista e Resultados, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como você faz para ligar este microfone de lapela aqui, o Boya BYM1 no seu computador, no seu PC ou no seu notebook. Acompanha aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografias e edição de vídeo e também faço alguns tech reviews. Se você é novo aqui, aproveita e já deixa o seu like e já se inscreve no canal porque tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados, perfeito? Muito bem, muita gente aí compra este microfone de lapela aqui, o Boya BYM1 que é um lapela que pode ser usado tanto em telefones celulares quanto também em câmeras e também em computadores. E você consegue essa flexibilidade com esse microfone de lapela em função de um chaveamento que ele tem aqui na unidade de alimentação que permite você alternar aqui quando você quer o uso no celular ou quando você quer o uso na câmera. Ocorre que alguns inscritos aqui do canal têm perguntado bastante aí como fazer para ligar o Boya BYM1 no PC ou no notebook. Essa pergunta está ficando um pouco recorrente porque muita gente liga ali no seu PC e no seu notebook e o Boya BYM1 acaba não funcionando. Então alguns acham que o problema do Boya BYM1 é porque ele tem esse plug aqui, que é o plug P3 que é exclusivo para ligar em celular. Outros acham que o problema dele não funcionar no PC é porque aqui só tem a opção para ele ser ligado em câmera e não em computador. A verdade é que quando você configura o microfone com a chave de alimentação para câmera você também está habilitando ele para funcionar num computador ou num notebook. Então eu vou mostrar aqui um passo a passo os cuidados que você vai ter que ter para configurar aqui o microfone Boya BYM1 adequadamente. Vem como verificar algumas coisas importantes nele como por exemplo a posição da bateria. Depois então eu vou fazer a ligação dele no PC e nós vamos fazer o teste de áudio dele utilizando um programa gratuito de edição de áudio chamado Aldest ou Audacity, como alguns conhecem. E se você tem aí com você um notebook assista o vídeo até o final porque notebooks tem algumas particularidades principalmente com relação à entrada P2 aonde você vai conectar aí o seu microfone de lapela. Vamos então aí ao passo a passo aí de como ligar o seu microfone começando pela unidade de alimentação mostrando os cuidados que você tem que ter antes de começar a plugar o seu microfone de lapela aí no seu PC ou no seu notebook. Vamos lá então. Muito bem. Reparem então antes de você abrir aqui o compartimento onde você coloca a bateria do seu microfone de lapela Boya BYM1 você tem que observar aqui a chavinha que tem aqui do lado onde você liga e desliga o seu microfone. Percebam aí que quando ele está desligado ele está setado para smartphone e se você levar a chave para cima ele vai estar setado para ser utilizado em câmeras e também no computador. Então é importante notar que quando vocês forem utilizar esse microfone de lapela em computadores ou em câmeras você vai ter que deixar aqui setado para a câmera aparecendo aqui a marcação verde. Esse microfone de lapela utiliza uma bateria de lítio de 1,5 volts e é o modelo LR44. Um outro detalhe também que você vai ter que ver com relação a essa bateria é que ela tem um polo positivo que é a parte de cima e tem o polo negativo que é essa parte de baixo aqui que é uma parte até um pouquinho chanfrada. Então voltando aqui na unidade de alimentação percebam que existe uma posição correta de você colocar essa bateria. O polo positivo fica para este lado enquanto o negativo fica para esse outro lado. Aqui no corpo da unidade de alimentação existe uma marcação nesse sentido mostrando um positivo aqui nesse lado e um negativo aqui para baixo. Então positivo para cá e negativo para cá. Com essa configuração aqui você já consegue resolver boa parte dos problemas que as pessoas reportam aí dizendo que o Boyer BY-M1 não funciona no PC ou não funciona aí no notebook. Por quê? Porque a pessoa colocou a bateria de um jeito errado ou até mesmo colocou uma bateria aqui que está vencida. Normalmente quando você compra esse microfone novo essa bateria já vem com um pouco de carga só. Então você tem que comprar uma bateria nova para colocar aqui para fazer com que ele funcione adequadamente. Vamos agora então plugar no nosso computador e fazer as configurações no nosso computador. No seu computador você vai procurar lá no painel de entradas de áudio o conector de cor rosa ou o conector de cor vermelha que tem na parte traseira do seu computador ou até mesmo na parte frontal. Em alguns computadores o conector de microfone que é rosa ou vermelho fica na parte da frente. Então você vai procurar o conector de cor rosa ou vermelho ele vai plugar o seu Boy EBY-M1 nesta parte indicada conforme eu estou mostrando aí no detalhe. Perfeito então. Conseguiu ligar o seu lapela aí no seu PC ou no seu notebook e observou aí os cuidados que você tem que ter? Muito bem. Então vamos partir para a configuração dele no seu computador nas configurações de áudio do Windows. Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like se inscrever no canal e deixar o seu comentário aí falando sobre o que você está achando do vídeo até agora. Deixa aí nos comentários e vamos lá para as configurações de áudio no Windows especificamente no Windows 10. Muito bem. Então você já estando aqui na tela do seu computador você vai ter que vir aqui no canto inferior direito aqui onde tem o ícone do alto-falante vai clicar com o botão direito sobre ele e vai escolher a opção abrir configurações de som. Você vai cair nessa tela que é a tela chamada de configurações de som ou de áudio. Então você vai aqui do lado direito no segundo link que tem aqui que é painel de controle de som e vai clicar aqui para abrir o painel de controle de som. Uma vez aberto o painel de controle de som você vai ter aqui os dispositivos de reprodução porém o que nos interessa aqui são os dispositivos de gravação. Você vai clicar nessa aba de gravação percebam que o microfone padrão no momento aqui no meu computador é o Arcano Black mas no seu caso você vai ter que procurar o microfone que está ligado lá na sua entrada P2 que normalmente é identificado por essa nomenclatura aqui ó microfone High Definition Audio Device às vezes é Via High Audio Device às vezes é Realtec Audio Device para cada computador dependendo do driver de áudio que estiver instalado você vai ter aqui essa nomenclatura do microfone que normalmente é o microfone padrão que você liga na entrada P2. Eu vou escolher aqui o High Definition Audio Device e vou aqui embaixo e defino ele como padrão uma vez definido ele como padrão eu posso vir aqui em propriedades então vai ser aberta essa tela de propriedades do microfone aqui normalmente você só vai mexer nessa parte aqui de níveis aqui em níveis eu costumo deixar aqui para o meu Boyab YM1 o nível de 90 um ganho de 90 e a sensibilidade do microfone em mais 20 porém essa configuração que eu estou apresentando aqui ela pode variar de acordo com o tipo de placa mãe que você tem a sua placa mãe às vezes tem uma placa de som interna que permite que você consiga captar o áudio do Boyab com menos ganho então você pode diminuir o ganho o que eu não vou recomendar para você é que você altere essa sensibilidade do microfone para mais ou seja colocar essa sensibilidade em mais 30 porque fazendo assim vai pegar muito ruído do ambiente então deixe a sensibilidade em mais 20 ou mais 10 e aqui você vai controlando os níveis do seu microfone por aqui o ganho o volume você controla por aqui então vou deixar no meu padrão aqui que é 90 de ganho e 20 de sensibilidade feito isso aqui você pode clicar em ok nessa tela e clicar novamente em ok nessa tela no momento vocês ainda não estão ouvindo o meu lapela da boia porque eu vou passar agora para a próxima etapa para a utilização de um programa para fazer a gravação do áudio que é o Audest então para fazer isso você vai vir aqui e vai fechar essa janela e agora para testar o microfone para ver se ele está funcionando bem adequadamente você pode utilizar esse programa aqui que é o Audest ou Audacity que é um programa que eu utilizo muito que eu estou deixando um link aí na descrição para você baixar ele é gratuito vou abrir ele aqui você estando aqui com o Audest aberto você tem que se atentar aqui ó nesses dois ícones aqui onde está escrito microfone então você tem que vir aqui e confirmar o microfone como o microfone High Definition que é esse aqui e aqui você pode clicar aqui nesta parte aqui ó clicar para iniciar o monitoramento e você já começa a ver aí eu estou falando no microfone da boia você já começa a ver o monitoramento eu vou iniciar uma gravação e exatamente nessa sequência da gravação é que você já vai me ouvir falando com o próprio áudio do boia BY-M1 bom agora que eu fiz todas as configurações eu já iniciei a gravação então aqui do nosso áudio com o boia BY-M1 e este é o áudio conforme eu setei eu fiz a regulagem no meu computador pode ser que no seu computador você tenha que fazer um ajuste diferente deixar o áudio mais baixo deixar o ganho mais baixo para evitar um ruído de fundo que este microfone normalmente tem esse lapela tem um pequeno ruído de fundo que você muitas vezes vai ter que tirar esse ruído numa pós edição no caso aqui desse meu vídeo eu retirei esse ruído de fundo exatamente para mostrar para vocês que às vezes é necessário fazer esse tipo de tratamento no seu microfone boia BY-M1 bom e como eu havia prometido lá no início do vídeo aqui vai a dica para quem tem notebook perfeito se você tem um notebook que tem duas entradas P2 uma para fone de ouvido e a outra para microfone você vai poder ligar o seu boia BY-M1 da mesma forma que eu expliquei nesse vídeo ou seja você vai seguir o passo a passo desse vídeo agora se o seu notebook tem apenas uma única entrada que ela é compartilhada tanto com fone de ouvido como para microfone você vai poder plugar o seu boia BY-M1 nessa entrada porém você vai ter que ir lá na unidade de alimentação do seu lapela boia BY-M1 e passar da posição câmera para a posição off smartphone como eu estou mostrando aí no detalhe ou seja você vai desligar o seu microfone e vai plugar ele normalmente no seu notebook e ele vai funcionar como se estivesse conectado num telefone celular perfeito? a pergunta que eu deixo para você aí no vídeo de hoje é a seguinte esse vídeo foi útil para você e para você melhorar a configuração do seu boia BY-M1 no seu pc ou no seu notebook você conseguiu aí fazer as configurações corretas e fazer ele funcionar corretamente no seu pc deixa aí nos comentários para a gente poder interagir com vocês e deixar o canal mais dinâmico lembre-se de se inscrever no canal de deixar o seu like e também de comentar ou compartilhar esse vídeo com os seus amigos perfeito? eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo muito obrigado